Bom dia, bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente! E eu vou fazer um vlog, gente, sobre o meu final de semana, só que vai começar diferente. Vai começar logo pela quinta-feira, gente. Hoje é quinta-feira, feriado. E eu vou começar a gravar a partir de hoje. Já são 11 horas da manhã. E eu estou indo agora, gente, treinar. Estou indo agora lá pra academia. Hoje vai ser o treino diferente, né, gente? Porque eu costumo treinar de noite, como vocês já estão acostumados. Eu estou acostumado a ver aí no vídeo. E hoje será pela manhã, gente. Eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho pra vocês. Eu não vou gravar muito, porque uma vez eu gravei e fui banido. Então eu vou gravar mais só assim na esteira mesmo. E é isso, gente. Bora lá. Vamos treinar agora. Gente, lembrando que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa muito, muito like, gente. E é isso. Me acompanhem. Vamos! Gente, e hoje ela não está brincando, gente. A chuva está querendo cair. E eu estou um pouco preocupado. Olha como está lá atrás, gente. Tudo nublado. Hoje o sol não quis aparecer. Mas hoje eu estou indo assim mesmo treinar, gente. Estou indo aqui. Para ver se eu vou na pressa correndo. Para ver se eu consigo chegar a tempo. E lembrando, gente, que eu já estou até atrasado. Já era para não estar na academia. Mas vai dar para me treinar do mesmo jeito, gente. Já finalizei o treino. Já estou voltando para casa. Gente, eu não gravei para vocês lá dentro. Porque outra vez eu gravei um vídeo e foi banido. Por isso que eu não gravei. Já estou voltando para casa. Estou morto de cansado. E como eu disse, o tempo continua nublado. Porém, choveu. Só que graças a Deus já estava na academia. E é isso. Gente, eu estou aqui almoçando já no quintal. Um franguinho. Um arroz, um feijão. E olha as minhas companhias. O galo. A gata. A outra galinha está ali ciscando com os pintinhos. A outra pequenininha está ali. Minha avó está descansando aqui do almoço. Olha, tem outro gato também. A galinha. O galo. E estamos aqui, gente. Olha, debaixo das árvores aqui no sítio. Olha, gente. Como vocês sabem que eu amo almoçar aqui no sítio. Olha, correndo esse ventinho. É tão bom. Está até com sono. Olha, minha avó disse que já está com sono. E é isso, gente. É muito bom. Terminar de almoçar aqui nessa paisagem linda. Bom dia, bom dia, meu povo. Gente, hoje já é sexta-feira. E acordamos hoje com esse sol lindo e maravilhoso, gente. O sol está tão lindo, tão lindo. E nada melhor, né, que acordar aqui nas plantas. Olha. Vocês já sabem que eu estou acostumado, né, gente? Acordar aqui nas plantas. Dar bom dia para as plantas. Olha a galinha também, gente. Olha, meu Deus. Como são pequenininhos, gente. Olha. Dois amarelinhos, um cinza e um preto. E ela é naniquinha, gente. Ela é aquelas galinhas mesmo pequenininhas. Vou mostrar aqui para vocês melhor. Olha, gente, o tamanhozinho dela. Mas é muito pequenininha essa princesa. Com esses quatro bebezinhos. Quem assiste já os vídeos, gente, já está acostumado com ela. Que sempre eu estou mostrando ela. E os outros animais que tem aqui no sítio também. E é isso, gente. Hoje já é sexta-feira. Ontem, quinta-feira, eu não gravei muito para vocês, né? Porque eu resolvi só algumas coisas. E fiquei mais foi em casa. Aí hoje já estou aqui ajudando a minha avó a fazer almoço. Vou já mostrar para vocês. E hoje, mais tarde, gente. Eu irei no aniversário de uma amiga minha. Do meu antigo serviço. Irei fazer um aniversário para ela. E eu fui convidada. Eu irei lá prestigiar ela. Lembrando, gente. Quem não é inscrito no canal. Já se inscreve aqui no canal. Que vai ser muito bom. A sua participação. Deixa muito like. Muito, muito, muito like aí também no vídeo. E também, se quiser, me acompanhe no meu dia aqui no Instagram. Que está no link da descrição. E é isso, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês o almoço. Olha, gente. Eu irei fazer uma salada de maionese. Isso aqui já são as cenouras que estão no fogo. Aí, logo depois, eu irei colocar as batatas, né? Porque a batata, ela moleste mais rápido. Então, irei colocar as batatas só depois. A cenoura é um pouquinho mais dura. E essas abóboras aqui, ó. Para pôr na carne moída. Hoje, será arroz, carne moída e salada de maionese. Um almoçozinho mesmo, daqueles caseiros. Muito delicioso. Gente, aí hoje eu vou fazer também um arroz. Eu iria fazer arroz branco. Porém, eu queria uma coisa diferenciada. Eu achei umas folhas de couve lá na geladeira. E aqui tem uns pés de vinagreira também, ó. Elas acabaram. Ali tinha bastante pé também plantado. Que eu já até mostrei em outro vídeo. Mas eu irei tentar pegar umas folhinhas dessas aqui. Para poder dar uma incrementada junto com couve. Para botar no arroz temperado. E aí 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 E olha a gente agora essa aqui vai ser a saladinha de maionese que eu sempre gosto de fazer gente apenas mesmo com batata e com cenoura eu sempre gosto de botar um pouco de orégano só que eu já vou fazer diferente irei colocar um pouquinho de salsa desidratada e logo em seguida ele coloca a maionese ele ver como é que vai ficar Pronto gente esse aqui tá sendo o almoço que eu fiz ó a saladinha de maionese arroz misturado com couve e vinagreira que tem aqui em São Luís do Maranhão e uma carne moída com abóbora olha gente como tá lindo querem 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 olha que delícia